Tá na hora de acordar, bela adormecida. Eu já tinha acordado. Tandê, que horas são? Caramba, a gente se atrasou! Hoje não é dia de trabalhar. É sim. Claro que não. Claro que sim! A gente foi ontem. A gente não... Você tá me enrolando. Não, não tô. Tandê... Você sabe porque eu preciso desse emprego, né? Eu acho que você tá sonhando alguma coisa aí na sua cabeça, amor. Você tá me deixando doida, para! Você tá ficando louca. Você tá me deixando louca. Ah, eu sei. É porque eu sou muito bonito, né? É, iludido também. Olha, eu preparei um café pra você, vem. Você preparou um café pra mim, mas a gente tinha que trabalhar... Ah, tá bom. Tá. Nós não temos que trabalhar. A gente tem que trabalhar. É, a gente esqueceu que a gente ia viajar. Você esqueceu que é um dia sim e um dia não. Mas a gente não trabalhou ontem, que hoje de manhã você me acordou pra ver lá o suspeito local lá do assombroso. Não, amor. Fica tranquila. Tá tudo sob controle. Tá. Eu vou confiar em você. Você tem mais o que pra comer nessa casa? Caramba, seu geladeiro tá vazio. Então, é que... Eu sou de despesa também. Você não tem nada na sua casa. Você precisa ir pras compras. Eu vou no mercado. Preciso. Eu vou no mercado com você. Você vai no mercado hoje fazer compra. Você não tá dizendo que não tem que trabalhar hoje? Você vai no mercado fazer compra. Hum, tá bom então. Você sobrevive como aqui? Olha isso. Ah, eu compro só o necessário. Só o necessário? Tô vendo nada. Nada é o necessário aqui? É porque eu já comi tudo que tinha pra hoje. Oh, até na minha casa tem mais comida, viu? Ah, então eu vou pra lá. É o quê? Otávio. Você tá indo pra onde? Pra sua casa, ué. Pra quê? Alimento. Por que você não compra pra sua? Porque eu vou comer todo o seu alimento. Otávio. Otávio. Falou da minha geladeira e a sua tá vazia. É o quê? O que aconteceu com a minha comida? Cadê a comida? Ah, tá aqui. Minha torradinha. Pelo menos eu tenho torradinha. Você não tem torradinha. Eu vou pegar. Agora eu tenho. Vou levar essa daqui também pro café da manhã. Essa pra janta. Essa pra amanhã. Essa pra depois. Você tá roubando todas as minhas torradas. É porque você é uma ótima cozinheira. Eu não fui eu que fiz a torrada. Eu fui a padaria. Você tá desperdiçando minha comida. Eu odeio você. Sabia? Você disse que não foi você que fez. Ah, eu te odeio. Ah, eu tô brincando. Vai. Deixa de ser povo. Por que a gente mora tão perto, hein? Acaba sempre gerando essas coisas. A gente vem pra minha casa e depois vem pra sua. Que louco. Que bom que a gente mora perto. Imagina amor à distância. É o quê? Ia ser bem triste. Tá. Ah, eu não sabia que hoje não tinha que trabalhar. Eu não sei nem o que eu vou fazer hoje. Que saco. Você não sabe? Não. Eu tenho uma ideia. Que ideia? A gente podia passear com a Pink. Como é que a gente vai passear com o Velho? Você tá achando que é cachorro? Ah. A gente tem que tratar todos os animais iguais. É por isso que eu te trato com o meu namorado. Ah, que engraçado você. Adoro essas suas piadas. Tô curando a graça. Ah, tem uma vaca ali. Por que que tem uma vaca ali? Oh, que estranho. As inimiga ali, ó. Nossa, por que que tem uma vaca ali na casa do... Do Pedro? Então tá, né? Não sei. Será que ele comprou um animal de estimação também? Talvez. Você tá falando se é que a gente vai passear com o Velho? É claro, irmão. Vem. Você é a mãe dela. Ai, meu Deus. Ela tem que fazer o que? Cargar? É, tem que levar ela pra fazer as necessidades. Espera. Deixa ela levantar a pena aqui nesse poste. Isso. Boa. Boa, menina. Pera que você tá fazendo isso. Ai, a gente vai pra onde? A gente vai dar até onde com ela. Essas folhas da mão. Não! Você quebrou minhas... Otávio. Ah? Odeio você. Ela tá passando numa comidinha. Tá. Mas... Tá. Então vamos continuar andando com ela, né? Vamos. Ai, que saco. Olha a sua amiga. Vamos lá. Faça amizade com ela, Pink. Vem. Ai, elas são amigas agora. Eu vou embora daqui. Eu não sou obrigada a isso, né? Eu vou embora. Não, amor. Pelo amor de Deus. Você não pode deixar o seu namorado aqui sozinho, né? Você tá passeando com o Velho. Eu vou ser o namorado mais doido que eu já tenho em toda a face da terra. Imagina se eu não fosse assim doido. Talvez você não gostasse de mim. É verdade. Você tem um ponto. Ganhei. Então. Agora que ela já fez as necessidades, vamos levar ela aqui pra casa de novo. Vem, Pink. É, a gente só deu uma volta assim, né? Tá bom. É. Ela já fez as necessidades, né? Ah, tá bom. Tá bom. Vai, Pink. Pode andar. Vai, anda, garota. E... Ai, amor, eu também tenho outra surpresa pra você. Que surpresa? Isso foi uma surpresa? Andar com a ovelha pelo quarteirão? Não, eu tenho outra surpresa. Isso foi uma quase surpresa. Ah. Isso não foi uma surpresa. Fecha os olhos. Ah. Vira bem pra parede. Isso aí. Ah. Pode virar. Pode virar. Uma carta. Tá, lê aí. Não é carta. Hum? São as passagens. Que passagem, Otávio? Pra gente ir pro cruzeiro. Você comprou? Comprei. Otávio, mas eu tava trabalhando pra comprar isso e você já comprou. Sem mais nem menos. Nós vamos pro cruzeiro. Quando? Amanhã. Amanhã? Uhum. Mas e o trabalho? Ah, eu já conversei com o chefinho. Lembra que quando você foi me chamar, eu tava lá em cima? Ah, você pensa em tudo, né, Otávio? Claro, né? Dá licença, isso aqui é crânio. Ah, tá. Tá bom. Então é isso, irmão. Arruma suas malas e amanhã de manhã eu venho te buscar. Tá. Tá bom. Tchau. Beijo. Tchau. Não, eu não vou sair daqui sem beijo. Então fica aí. Porque eu não sou obrigado. Não sou obrigado. Fica aí. Eu vou te perseguindo até você me dar um beijo. Não. Me deixa entrar. Não. Eu vou no banheiro. Nossa, eu não acredito que você fez isso. Eu vou ficar bem chateado. Tá bom, eu vou embora. Tchau. 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 Ai, agora eu posso fazer minhas malas em paz. Vem, irmão. Acho que a gente já tá atrasado. Corre. Eu tô atrasado. Ainda tá na hora. Mas você trouxe as coisas? Pelo amor de Deus. Você pegou as minhas, né? Você pegou as minhas coisas? Peguei. Tá aí com você, né? Ai, eu tô tão ansiosa. Eu também. Eu fui pro curteiro. Vamos com o pé direito juntos. Ai, isso é muita verdade. Vai você. Tá, vamos junto. Vai. Um, dois, três e... Tcharam. Vai, vamos embora logo. Deve estar todo mundo aqui já.